Não se mexam, não se mexam, ou todos vão morrer. Eu não estou me mexendo, ui. Espertinho, hein? Vão passando dinheiro, dão a grana e a gente se manda. Anda logo, vamos. Não seja tolo. Cuidado na próxima vez. Passa para cá. É uma garota, eu te dou um desconto. Se quiser curtir de graça, me dá um beijo. Porco! Você, a grana. Eu te conheço de algum lugar. Juro que não, eu não te conheço. Tira a mão. Espere um pouquinho aí. Eu sei quem você é. O cara da batu... Isso aí, desgraçado. A gente perdeu nosso dinheiro por sua causa. Eu não vou esquecer de você, ouviu de jeito nenhum, tá legal? O que é nosso dinheiro? Onde está? Abre o jogo. Fala! Fala ou morre! Parado aí, amigo. Gosta de emprestado? Meio com fogo, não é? Meio com fogo, não é? Meio com fogo, não é?